Então, Negrada, Silvia Oliveira, ela é de Giza, bom dia, amo seus vídeos, Giza, eu tenho os cabelos lisos e muito finos, eles estão quebrando ao extremo, já estou com pouco que você me aconselha, beijos. Olha, Silvia Oliveira, primeira coisa, não só Silvia Oliveira, mas todos vocês, Negrada, vão dar um like para nós, obrigado por assistir, tá? Vocês têm que saber, a primeira coisa que vocês têm que saber é, não espera o cabelo ficar triste ao extremo, nas trevas, no abismo, para você tratar o seu cabelo. Começa a tratar o seu cabelo antes dele apresentar qualquer dano, porque aí, quando ele não chega nesse estado, entende? Deplorável. Porque aí, para retroceder, para você retroceder disso aí, você tem que rebolar, cara, e tem que gastar. E se você manter seu cabelo, será melhor de você não ter problemas como esse, e mesmo que venha até, você não vai levar tanto tempo para recuperar seu cabelo. Eu darei duas dicas, dicas de produtos caros, dicas de produtos baratos. Produtos baratos, começaremos com os produtos baratinhos, para quem está com o cabelo quebrando, ela diz quebrando, não diz caindo. Vamos investir em quê? Vamos investir logo nos lipídios. Existe uma linha baratinha da BioStrato, que o nome dela é... Ela é de tutano, ela é beijo, é amarelinha, e as legendas são vinho, um negócio assim, tá? Tem um óleo, tem a máscara, tem dois óleos, tem um óleo finalizador, tem um óleo de tratamento, que ele é pode, tem cheiro de inferno, mas ele é um luxo, é um luxo. Então, provavelmente, essa linha deixará teu cabelo, se teu cabelo não tiver... Porque teu cabelo é fino, então, provavelmente, ela vai deixar teu cabelo pesado da primeira vez. Então, das outras, das vezes seguintes, quando você fizer uso dos produtos, você usa quantidade menores. Mas, da primeira vez, usa uma quantidadezinha generosa, porque tá necessitado, tá? Voltando. Então, tem shampoo, máscara, é, leaves, se não me engano, tem um leaves, tem shampoo, máscara, e tem o óleo, e tem outro óleo finalizador. Existe outra linha, que é a linha repositora, existe várias linhas, mas eu estou indicando coisas para o teu caso aí, cara. Então, existe outra, que ela é a repositora de massa, é preta, é a linha de luxo da Bioestrato. E você... é um luxo aquilo ali, realmente, é a linha de luxo que é um luxo. Você pode investir nela também, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer o uso, ficar fazendo o uso disso aí. Giz, só com isso eu vou conseguir? Uma vez por mês, você vai fazer uma cauterização no seu cabelo. Então, você pode fazer em casa, você pode fazer no salão, se você quiser, tá? Mas sim, essa linha, eu não posso ficar indicando pra você aplicar queratina, jogar diretamente no seu cabelo, sempre. Porque eu não sei como é que está o estado do teu cabelo, cara. Então, fica difícil pra mim. Então, uma vez por mês, você fazer uma cauterização é interessante. Mas começa primeiro com a linha que eu estou indicando, uma dessas duas linhas baratinhas que eu estou indicando. Porque sim, ela vai devolver, assim, pro teu cabelo, o que tu tá precisando. Se você puder investir também, esses produtos da BioStrato, eles sempre têm muitos lipídios, produtos humectantes na composição. Então, vai devolver a água e assim tá evitando a quebra, tá? Em alguns casos, não é interessante começar logo investindo na queratina. Alguns casos, sim, são extremos, é necessário, mas outros não. Como eu não estou vendo o seu cabelo, então vamos investir logo numa coisa, assim, que não vai agravar o estado e vai ajudar. Começa a investir nas gizas, qual das duas você me indica? Qualquer uma das duas são maravilhosas, ok? Mas, realmente, a de tutano, pra quem tá quebrando, assim, porque tem muito lipídio, ela é melhor. Se você puder investir nas duas, make battle. E só uma vez por mês, cauterização. Se você fizer no salão, ótimo. Se você, o profissional, saberá, se ele for um profissional, ele saberá o que você precisa. Se você for fazer em casa, compra aquela queratinazinha líquida, ou então compra a queratina, diz uma marca, Fatore, é ótima. A queratina dela tá em torno de 30, 25 reais, por aí. Ou você compra a da Novex, também é muito boa. Aquela hidrolisada, é, hidrolisada, queratina hidrolisada, é, aquela que é gel, também é boa. Lava o cabelo sempre com o shampoo hidratante, né, o da Novex aí, pode ser, ou Pantene, Dove, você que sabe. Lava teu cabelo, passa, tira o excesso da água, com a toalha, assim, devagarinho. Passa a queratina, espera 15 minutos, vem com a tua máscara de preferência por cima, em luva, deixa mais 15 minutinhos, enxágua. Segue os outros passos condicionando, sempre finalizando com um pouquinho de óleo nas pontas, em seguida com o, o seu creme. Negrada, dê em preferência para cremes sem enxágua, ou seja, condicionadores, tá? Eu vou pegar um aqui para que vocês vejam. Não necessariamente você precisa comprar esse, é só uma dica. Esse aqui é o Soul da Natura, ele é um creme condicionador, olha aqui, ó. Ó, atrás vem dizendo, é um creme condicionador, entendeu? É um leve que ele é condicionador, ele custou, sei lá, acho que foi 20, 17, eu não lembro. E tem esse outro aqui também, que ainda é da Natura, esse aqui é o para cachos, mas tem para todo tipo de cabelo, tá? Para cabelo ressecado, liso. Eu só não sei se todos são para, se todos são condicionantes, mas esse, o para cabelo ressecado, ele é condicionante sim, ok? E existe esse outro aqui também, ó, que é o Quinoa da Natura, certo? Ele, deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês, ó. É durinho, muito, mas muito cheiroso, vamos botar aqui, que ninguém vai estragar nada. Esse aqui custou, acho que foi 30 reais. Ele também é condicionador, ó, é um creme condicionador, acho que aqui é que está dizendo, é aqui, ó. Ó, porque não está focando. Ó, ele é um condicionador. Então, vocês podem aí estar escolhendo o que vocês querem, tá? Tem esse, tem esse, esse aqui, baratinho, os dois são maravilhosos. Eu amo os produtos da Natura para cabelos, que eu já usei, não me arrependi. São luxo. E outra coisa, ele tem esse aqui, ele tem proteção solar. Em algum lugar dele tem proteção solar. Acredito que seja na parte de trás dele, que está dizendo que tem filtro solar, tá? Eu sei que tem, eu já usei toda essa linha. No momento eu tenho o serum dessa linha aqui, ok? E tenho só esse e o serum, mas eu já usei tudo. Então, a linha toda, sim, é deslumbrante, maravilhosa. Eu tenho que botar sempre a musiquinha, negado, porque realmente é um caso de polícia. Aqui também tem a linha, tem, acho que tem o shampoo, condicionador e máscara. Desse aqui também é ótimo, tá? Mas realmente, como o leave, é melhor você ter o leave desse aqui e os produtos que eu indiquei para tratamento lá, aqueles dois. Agora vamos para as linhas mais caras. Lembrando que você tem que sempre fazer uso do finalizador no cabelo, porque ele tem filtro solar, vai proteger teu cabelo. E é o produto que tem o maior contato com teu cabelo, cara, é o finalizador. Então, dá preferência para esse tipo de finalizadores que tem coisas humectantes. E que além de ter coisas humectantes na composição, eles têm, eles são condicionantes. Então, por favor, luxo, uma proteção a mais para o seu riolo. Vamos para os produtinhos gás. Para cabelo que está quebrando, caindo. Mas isso aí é para quem pode e quer investir, né, negrada? Eu poderia indicar uma máscara que não é tão cara, é a da... É a Rigen, da Alphapaf é um luxo. Tem várias Rigen, mas no teu caso, a proteína do leite tá um must, ela é uma máscara condicionante também, certo? Você aí fazer o uso dela, uma vez só ela, uma vez a humectação, qualquer óleo da tua preferência, e por cima ela. 15 minutos de intervalo e finaliza, como eu disse. Ou você pode investir numa linha melhor, sei lá, a cara, é Redken, Redken, luxo aquilo ali. Se você puder comprar a Redken da... Esqueci o nome, mas ela é dourada, é um luxo, é linda, ela é bege. É um dourado muito bonito, perolado, é um dourado perolado. E é a linha de Argan. Não, eu quero a linha Redken que tem Argan na composição, e ela é douradinha, se você olhar aí no YouTube, você vai encontrar. É um luxo aquilo ali, vai te ajudar de uma forma assim, efetiva. Ah, outra coisa aqui... Pronto, essa linha aí tá bom, porque também eu não sei o estado do seu cabelo, não vão mudar muita coisa. Se você comprar o shampoo e a máscara Redken, já tá um luxo. Agora se você puder comprar toda a linha Make Battle, melhor, certo? Só com esses produtinhos você vai conseguir amenizar. Se você fizer o uso da linha Redken, você despensa o uso das cauterizações nos demais meses. Você irá precisar só de uma cauterização. E depois fica só com a linha Redken, porque já não precisa ficar fazendo cauterização todo mês. Você vai fazer a cada seis, a cada cinco, quatro meses. Agora se for na linha da Biestrata, aí todo mês sim, uma cauterização, você vai precisar com queratina laminada mesmo. Tudo bonitinho, ok? Eu espero ter ajudado, ó. Beijos, like pra nós. Obrigada por assistir, comentar, desamo. Não esqueçam, compartilhem. Quando vocês estiverem no canal dos outros, convida o povo pra vir nos conhecer. Deixa o nosso link lá, compartilha no teu grupo. Muito obrigada por assistir, comentar e ó, like pra nós.